O mais fenomenal do Brasil O show que você esperava chegou Uma explosão de energia A fenomenal chegou Márcia Felipe Olha onde a gente chegou Em meio a tantas dificuldades A gente nunca se deixou Foi por a nossa realidade Mas a gente enfrentou Imagina a cara de quem duvidou Foram duas minhas jogadas Nem você nem eu tropeçou Sentimento à prova de bala Tuma voz de serra talhada Por você Pra viver de novo O tempo passa, mas não passa A vontade de te amar em novo Por você Por você Uma só vida Joga a mão em cima, joga a mão em cima Balança Por você Eu não estaria no passado pra viver de novo Por você O tempo passa, passa, passa A vontade de te amar em dobro Com você Com você Com você Uma só vida Joga a mão em cima, meus pernambucanos Joga a mão em cima Joga a mão em cima Você é Felipe Você é Felipe Você é Felipe Você é Felipe O tempo passa, mas não passa A vontade de te amar em dobro Por você Com 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 você Joga a mão em cima Faz o coração Faz o coração Pra Bacia Felipe E aí Tem que rasgar a porra Desse grave do paredão Céu da ré Bora Você é Felipe Você é Felipe Quem aprendeu uma dança que é bom demais Vai envolvendo a batida do papai E treino tudo quando solta o batidão Tem que rasgar a porra Desse grave do paredão E vai descer Vai descer Sobe, sobe E vai descer Vai descer Sobe, sobe O DJ também tá fazendo essa dança A mina tá danada, joga na tua voz Toca a corneta, sacode o meque Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo E a prefeita Márcia Conrado, beijo grande Sobe, 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 sobe Alô, Breno Araújo Alô, Timão, Márcia Beijo grande, Maurício Marcião Felipe Filma da M2, show Nós estamos no festejo de setembro Aí, Serra Talhado Quem gostou, joga a mão em cima e cansa comigo E joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão E aí, ó, pro meu Uma livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Sou eu que tava amando e eu venho aí Levando vida de solteiro e namorando Se errar é humano, fora culpa em mim Essa beija diz que só tá descontando Sou eu que tava amando e eu se venho aí Levando vida de solteiro e namorando Se errar é humano, fora culpa em mim Essa beija diz que só tá descontando Ninguém vai estragar meu dia Passa o tempo ao desafio de amar Mudar de casa, troquei de celular Quem tá solteiro e tá feliz Aí, Serra Talhada Joga a mão em cima Joga a mão Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na palestra e sempre fui Mas é o Felipe Mas é o Felipe Mas é o Felipe Só eu que tava amando e eu venho aí Levando vida de solteiro e namorando Se errar é humano, fora culpa em mim Essa beija diz que só tá descontando Só que tá babando e eu venho aí Levando vida de solteiro e namorando Se errar é humano, fora culpa em mim Essa beija diz que só tá descontando Ninguém vai estragar meu dia Se o tempo ao desafio de amar Mudar de casa, troquei de celular Quero ver geral, quero ver geral Serra Talhada, joga em cima, em cima Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na palestra e sempre fui E aqui tá o Brutelê Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na palestra e sempre fui Prefeitura Municipal de Serra Talhada Atenção Pernambucano Joga Bota a luz, bota a luz na galera Joga em cima Em cima É os festejos de setembro Cadê minha turma da bagaceira do Pernambuco? Tira o pé do chão aí Joga Ela é na bagaceira E além de bonita é cansa de santeira Ela é na bagaceira E além de bonita é cansa de santeira E não me importa o que os outros dizem Viva a sua vida Eu me faria E é só um mar E é pouco tempo O tempo é curto E eu tô vivendo Bebendo, comendo, fazendo Às vezes vacilando Revolvimento Santeira Quem é da bagaceira? Tira o pé do chão aí Ela é da bagaceira E além de bonita é cansa de santeira Ela é da bagaceira E além de bonita é cansa de santeira E não me importa o que os outros dizem Viva a sua vida Eu me faria E é só um mar E é pouco tempo O tempo é curto E eu tô vivendo Bebendo, comendo, fazendo Às vezes vacilando Eu tô vivendo A encerra atalhada Joga em cima, joga em cima Tira o pé do chão Quem é da bagaceira? Ela é da bagaceira E além de bonita é cansa de santeira Ela é da bagaceira E além de bonita é cansa de santeira Ela é da bagaceira E além de bonita é cansa de santeira Ela é da bagaceira Ela é da bagaceira E além de bonita é cansa de santeira Gravando tudo tem Andrade, dá o lounge Fecha o grande telemar Quem gostou faz muito barulho Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber nem penso mais A gente, deixa eu te entender É sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Voltar pra quem senão vai dar em nada Deixa eu te dizer Esse meu mundo novo não tem você Tá com medo, tô chorando, sorrindo Tá carente, tá querendo, sorrindo Lembrando a gente A gente, deixa eu te entender Joga a mão em cima Pro lado e pro outro Canta Canta Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber nem penso mais na gente Quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber nem penso mais na gente Mas é que lindo, ei Mas é que lindo, ei Me deixa eu te entender É sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Voltar pra quem senão vai dar em nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo novo não cabe você Se quer voltar vai ficar querendo Chorando, sorrindo Tá carente, perdendo o sono Lembrando a gente Quem tá solteiro e tá feliz Quem tá solteiro e tá feliz Canta Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber nem penso mais na gente Se quer saber nem penso mais na gente Quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber nem penso mais na gente Quer saber O melhor é seguir em frente O melhor é seguir em frente Joga a mão em cima e bate na palma da mão Joga, joga, joga Se tu não quer nem penso mais na gente Se tu não quer Se tu não quer Se tu não quer Se tu não quer Agora dou em outra Acabou a brincadeira Quanto tempo eu me dedicava a esse amor E você nada E você nega Não tem como acreditar no que você me fala Só me enganava Só soube me iludir Não fui um leitor Hoje foi sempre 100% Se você não pra você Só você não conseguia ver Vou apagar nossas fotos Mas eu sei Vai doer Na minha vida Aí minha turma pode ser rapaz E você negar Se tu não quer 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 Agora dou em outra Acabou a brincadeira Cansei de correr atrás De quem não me interesse De correr atrás Vezes desaparecem Cansei de correr atrás De quem não me interesse Cansei de correr atrás Vezes desaparecem Se tu não quer, quem gostou faz muito barulho Cadê minha turma apaixonada de Serra Talhada? Cadê a turma apaixonada? Vamos falar de amor! Me vem sofrer Não vai embora, vai se arrepender E então Me diga que vai lembrar dos meus pés todo dia Que vai sentir saudades na minha companhia E então E então Mas se afilipe Mas se afilipe Mas se afilipe Estamos nos festejos de setembro E então Me diga que vai lembrar dos meus pés todo dia Que vai sentir saudades na minha companhia E então Até que um belo dia Apesar de não valer Que vai sentir saudades na minha companhia Até que um belo dia Até que um belo dia E então Que vai sentir saudades na minha companhia Que vai sentir saudades na minha companhia E então Que vai sentir saudades na minha companhia 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 Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero o seu amor e mais nada Você precisa entender Se é a talha da cana Só sei que eu te amo Mas não sei se sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei dizer eu te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Mas não sei se sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei dizer eu te amo, te amo Palavras valem menos que o olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender Você precisa entender Se é a talha da cana Só sei que eu te amo Mas não sei se sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei dizer eu te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei dizer eu te amo, te amo Te amo demais Baby, eu te amo Te amo demais Só sei dizer eu te amo Só sei dizer te amo, te amo Quem gostou faz muito barulho aí Cadê as pernambucanas mais foda do planeta? A minha intuição não falha O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda E vai me deixar Ter de outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou Eu não ouvi, eu não ouvi Eu não ouvi Que eu sou Averbo A pernambucana mais foda Do planeta Mas saiu 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 Estamos em Serra Talhada R10 O hot bola do beat A minha intuição não falha É claro que eu não tava em nada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai me dar tentando Vejo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Vem me deixar Feito em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda Vejo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Bejo em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca Beijo em outra boca só pra ver que eu sou a mais foda Vai, me deixa E tem outra cama só pra você ter certeza Vai, me troca Beijo em outra boca só pra ver que eu sou a mais foda Vai, me deixa E tem outra cama só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta Ei! Que eu sou a mulher mais foda do planeta O nome da música é ponto de partida Melhor a gente terminar enquanto está assim Não quero dividir seu amor, quero você só pra mim Mas acho que é impossível Não entro nesse jogo a três jamais 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 Ou você fica comigo ou me deixa de ver Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outra alguém e sair por aí Enquanto eu a você desejo toda felicidade Quero que você... Joga a mão em cima, joga a mão em cima e canta E não, não quero mais E não, não quero mais E não, não quero mais Ser meu corpo de partida Acho que não sou eu O grande amor E não, não quero mais Da sua vida Uh! Os deliciosos sorvete e frost Tu merece a excelência, lingerie Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outra alguém e sair por aí Enquanto eu a você desejo toda felicidade Quem tá solteiro e tá feliz Canta! 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 E não, não quero mais Oh, 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 oh E não, não quero mais Ser meu corpo de partida Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida E não, não quero mais E não, não quero mais Outro amor Em sua vida E não, não quero mais Ser meu corpo de partida Acho que não sou eu Acho que não sou eu O grande amor Nossa, uma vida ... ... Mas é apelido Aí você é a talhada Mas ela fala que eu não peço Eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, minha senhora Mas ela fala que eu não peço Eu gosto da cachorrada Quem tá solteiro e tá feliz assim Só que hoje eu tava em casa E ela fala que eu não gosto Porra nenhuma Cheguei cansada do serviço Querendo me envolver Fui na sua casa Cadê você? Você acha que é soproxa? Joga, joga! Porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma Mas é a Felipe Vamos lá E somos ao vivo Quem tá solteiro e tá feliz Eu grito assim Vem Mas ela fala que eu não peço Eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Vem assim Vem isso Mas ela fala que eu não peço Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Assim, ó Só que hoje eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma Tu tava na remoada Porra nenhuma Porra nenhuma Tu tava na Cheguei cansada do serviço Querendo me envolver Fui na sua casa E cadê você? Você acha que é soproxa? Porra nenhuma Tu tava na remoada Porra nenhuma Tu tava na remoada Porra nenhuma Tu tava na remoada Porra nenhuma Marcia Felipe E a prefeita Marcia Tamo junto Quem gostou Faz muito barulho E o rock É bom Aí, ó Chama, chama, chama Toma Ela me falou que quer rave e bebida Quer barra pra ficar na brisa, na brisa Eu falei, bebê, então tomo uma balinha Que hoje tem 16 anos de bebida E vê se pode Vê se pode Desenrola Joga de latim Desenrola Joga de latim Apanhando, tão lançando É só da boca pra minha nozinha Apanhando, tão lançando É só da boca pra minha nozinha Desenrola Bate Joga de latim Desenrola Bate Joga de latim Deu meia-noite e eu subi O couro tá comendo Meia-noite e eu subi O couro tá comendo Geral Soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo Eu catucando e ela gemeu Deu catucando e ela gemeu Deu catucando e ela gemeu Deu catucando e ela gemeu Joga as mãos em cima Joga as mãos em cima Joga as mãos em cima Os pés de três de terra Talhada, atenção Tira o pé do chão Aí Sop, 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 sop Sop, sop, sop Joga as mãos em cima Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Pelo amigo DJ Quem mandou se apaixonar Pelo amigo DJ Do hipnor, ele tem Do hipnor, ele tem Hipnor, ele tem Hipnor, ele tem Hipnor, ele tem Quem mandou se apaixonar Pelo amigo DJ Quem mandou se apaixonar Pelo amigo DJ Senhor Atalhado Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Doente de amor Pocorrem remédio na vida noturna Pocorrem remédio na vida noturna Viajei de Guga Fui Guga A dor Desse mal de amor Na boada Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Eu não sou cachorro não Pra viver Tão humilhado Cadê a turma que tá solteira? Quem tá solteiro tá feliz? Solteira me deito Sem chifre me levanto, bebê Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar o prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te dar o que eu te amei Você pode provar milhão de beijos Mas sei que você vai te dar o que eu te amei Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Cadê minhas gostosas de Serra Talhada? 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 Sabade vai chamar meu nome Meu nome Pega brincar O verso Cristo de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Estamos nos festejos de setembro Você tá curtindo Marcia Felipe Diretamente Serra Talhada no meu Pernambuco Bora! Tô no celular falando de um bar Tive todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um prazo, meu O programa seu Mas não abre a porta e não tem celular Só tem um jeito dela me escutar Fala, frutou Completamente apaixonado Loco de amor Diga por favor Fala aí no ar Nossa, vem viver sem ela E tem uma massa aqui Com saudade dele Cheio de desejos E diz a ele, louco, tô Só quero mais um beijo Só quem tem amigo corno Joga a mão em cima aí, Serra Talhada Bora! Não sei mais o que faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinha, preciso de você O desnome eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te provar Como é que eu posso ganhar seu amor? Alô, minha prefeita, Márcia! Eu não posso mais lindar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Pode, amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, só não me deixe nessa solidão Pode, amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem pagar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Vou dar um beijo com a gente, uma dona Dá um beijo com a gente, uma dona Dá um beijo com a gente, uma dona Dá um beijo com a gente, uma dona Alô, Edson Alô, Ajma Alô, Priscila Senna, amor Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Sei que fui capaz, fiz até de mágiques No seu cinto Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei pela falta de você Saudade de você Saudade de você Entreguei pela falta de uma dona Pra dizer Onde é meu bebê Onde é meu bebê Hoje eu acordei pela falta de você Saudade de você Saudade de você Tentei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Márcia Felipe Nome da minha prefeita A minha xarai Márcia Conrado Alô, Prego Araújo Alô, Maricinho Anote, irmão M2 shows Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não Tô sentindo você tão distante Cada dia dá mais um brilhante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar a alma por um instante Se pra você sou insignificante É comigo antes Se resolver trocar a alma por um instante É comigo antes Sou insignificante O nome da música é Quatro Sorrisos, Serra Atalhada Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorriso Tenho sem graça que me tira o juízo O exagerado E aquele depois do amor Me pedindo um abraço Você desperta um lado meu que é só seu Eu desperta um lado seu que é só meu Quer saber Quando eu te vejo até o relógio O nosso amor já tá fazendo mágica Enquanto chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio Joga a mãozinha pra cima A balança, balança Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperta um lado seu Que é só meu Que é só meu Quando eu te vejo até o relógio O nosso amor já tá fazendo mágica Enquanto chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio O nosso amor já tá fazendo mágica Quem gostou faz muito barulho aí Agradecer minha prefeita Márcia Conrado Agradecer também Breno Araújo Maurício Ultimão A turma da M2 Shows Obrigada de verdade Pela oportunidade de estar aqui nos festejos De setembro Essa festa linda Já são 232 festas aqui em setembro Nos festejos de setembro Pra mim é uma honra muito grande Estar aqui junto de vocês Obrigada de verdade Cadê aquele teu amigo Que tá triste pra caramba Aquele teu amigo Que tá sofrendo pra caramba Aquele que passa o dia todo Falando aquele mesmo assunto No pé do teu ouvido Aí tu disse assim pra ele hoje Mas Deixa esse negócio pra lá Esse negócio sempre acaba E encaixa em problema Cachaça, chifre e problema Vamos pro show da Márcia Felipe Da Limão com Mel Da Priscila Sena Que lá tá cheio de mulher solteira e gostosa E ele quer Quer não, bebê Ele quer Sabe o que que ele quer? Mulher ingrata e fingida Não vi que nada eu dizer Todo mal da minha vida Só vem do céu proceder Segui estindo os meus encalços Com sorriso e beijo falso Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Ô pernambucana gostosa Por tua causa Ele vai morrer embriagado Presta atenção aqui Presta atenção aqui Cadê aquele teu amigo Que passou o dia dos namorados Esperando aquele telefonema Aquela ligação Aquela declaração de amor Porque ela disse Que ia assumir ele No dia dos namorados E ela assumiu Ela assumiu Quem ama a mulher casada É sobre dois suspeitos Eu digo porque tem uma Que mora aqui no meu peito Tentei esquecer dela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Quem tá tomando uma Bota o copo em cima Bota o copo em cima Bota o copo em cima Segura o copo do teu amigo Pra ele não virar tudo agora Canta pra mim Não há amor para mim Não há amor Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Me fere e me risca de amor Não há amor por mim Não há mais armas que encontra Armas é seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Não há amor por mim Não há amor por mim Já sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora essa aqui É pra aquele que tá com amor proibido Aqui em Serra Talhada Não acontece isso não Aqui em Serra Talhada Não tem disso não Cadê a turma Que tá com amor proibido Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver Olha todo mundo está comentando Seu cartaz tá Moça linda por favor Guarde todo esse amor pra uma paz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Dizem Dizem Boa mais que avião Dizem que seu amor Só tem troço de pé Vai trair o marido Em plena lua de mer Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que seu amor Só tem troço de pão Vai trair o marido Em plena lua de mer E eu trouxe presentes pra vocês Minha turma de Serra Talhada Trouxe presentes pra vocês Cadê a turma que tá solteira A turma que tá casada A turma que tá tico-tico no fubá E a turma que tá na conta do Abreu Nem tu e nem eu É o Figa que vocês dizem o Fica né Só que aqui comigo é assim ó Se tu não quer Tem quem queira Se tu não quer Tem quem queira Se tu não quer Tem quem queira Eu trouxe aqui, viu, ó, excelência lingerie, ó, que linda, excelência lingerie, a lingerie da Márcia Felipe, é a lingerie que mais cresce no nosso país, preste atenção, que se você for casada e pegar essa excelência lingerie, se prepare, porque esse cabra vai querer todo dia, é todo dia, minha filha, é todo dia, se prepara, preste atenção aí, ó, preste atenção aí, ó, Essa era a branca, vem cá Arantes, vem cá Arantes, joga aqui pra mim, por gentileza, isso é um biquíni, é? Maiô lindo, isso aqui já é pra depois, não é pra depois, outro dia, assim, praia, tal, é o maiô, joga, 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 tem mais aqui, Arantes, ó, joga, tenta jogar ali naquele lado, tenta jogar no meio também, por gentileza, Turma da excelência lingerie, parceiraço da Márcia Felipe, ó, que coisa boa, tem mais, tem mais, tem mais excelência lingerie, e mandar um beijo grande também, para os deliciosos sorvete frost, que é o sorvete que tá invadindo o nosso Brasil, parceiraço da Márcia Felipe também, Aliás, depois desse monte de lingerie, me diz uma coisa aqui, Serra Talhada, preste atenção aqui, ó, tem cabaréu, não tem essa noite, bebê? E os seus pais vão me aceitar em tua casa, já que eu não posso te ver, vou sair pra beber, meus amigos já estão na balada, eu vou curtir, vou descer, Quem tá solteiro e tá feliz assim, ó, você não deu valor e não suportou, a partir de hoje, o nosso lance acabou, já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco, e não importa o que dizem, eu não vou voltar, A Deus curta a sua vida, que é uma coisa de cá, quem tá solteiro e tá feliz, tira o palco no chão e vem! Tem cabaré essa noite? Tem cabaré essa noite? E tem cabaré essa noite? Essa noite, essa noite, tem cabaré essa noite? Você não deu valor e não suportou, a partir de hoje, o nosso lance acabou, já foi, deu pra mim, eu vou meter, O louco, e não importa o que dizem, eu não vou voltar, a Deus curta a sua vida, que é uma coisa de cá, cadê os homens raparigueiros aí? Tira o palco no chão! Tem cabaré essa noite? Tira o palco no chão! 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 Vão dançar! Um abraço, prefeito, a Márcia Corrado! Meu amigo, o Bruno Araújo, o Maurício, o Timão, tamo junto! Vem mais uma! Quem gostou, bate palma e dá um grito! Oh, porra de mates! Oh, porra de mates! Vem agarrar de vaga! Poxa, com força, vai! Eu não aceito o que você me fez Vamos dançar a vida, Radivá! Você pensa que é fácil dizer acabou Não é assim não, não é assim não! Vem aqui, ó! Olho no olho, o coração acelerar Que fez os nossos filhos, você vai abandonar Vamos dançar a minha garradinha, Radivá! Amo eles e sou feliz Vamos ser perto Amo eles e sou feliz Vamos ser perto de mim Eu não aceito o que você me fez Minha prefeita, Márcia, tamo junto! Você pensa que é fácil dizer acabou Não é assim não, não é assim não Não é assim não, é aqui, ó! Olho no olho, o coração acelerar E vejo os nossos filhos, você vai abandonar Vamos dançar a minha garradinha, Radivá! Vamos dançar a minha garradinha, Radivá! Vamos dançar a minha garradinha, Radivá! Amo eles e sou feliz Como se parto Amo eles e sou Olho no secar a luz Como se parto de mim Como se parto de mim Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a posição Volta, mozão, que eu tô viciado Prato aqui, cara Meu rebolado Que amorzinho safado Meu chá de cama abertado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Toma, toma Vindo do meu quarto Toma, toma Vindo do meu quarto Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Se liga, bebê Prefeitura Municipal Disse a Atalhada, não é a Prefeita Márcia Meu coração se apaixonou Por alguém que só viu o som E eu pensando que era amor Mas ela só queria condição Conta a mozão que eu tô viciado Na paquinhada do meu rebolado Que é risé e safado Deu um chá de cama apentado Trota na minha casa eu vou te dar Trota na minha casa eu vou te dar Toma, toma, vá pro barco Dentro do meu barco Dentro do meu barco Toma, toma, vá pro barco Ou toma remolade Toma, toma, vá pro barco Se liga, bebê Cadê a turma que tá com saudade do Piseiro Chama, chama Ah, que saudade do Piseiro De tomar cachaça De rolande e sante De um sol de bala E quando limpa o paredão Bota a mão no chão Quero ver novinha na frente do paredão Ah, que saudade do Piseiro De tomar cachaça De rolande e sante De um sol de bala E quando limpa o paredão Bota a mão no chão Quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade A quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade Eu fico sentindo Irmão sentando de novo Eu fico sentindo Irmão sentando de novo Eu fico sentindo Irmão sentando de novo Eu fico sentindo Chama, chama Uh! Ai, que saudade do Piseiro De tomar cachaça E quando limpa o paredão Bota a mão no chão Ai, que saudade do Piseiro De tomar cachaça De rolande e sante De um sol de bala E quando limpa o paredão Bota a mão no chão Quero ver novinha na frente do paredão Para! É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade A quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade Eu fico sentindo Irmão sentando de novo Irmão sentando de novo Irmão sentando de novo Uh! Chama! Uh! 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 Hora de fazer umas paradas loucas Serra Bralhão Hora! Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é covarde É sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Eu volto pra essa vozinha no ouvido Que vai beber Aquela esparada louca E eu faço com você Aquela esparada louca E eu faço com você Se vai beber Me pede pra fazer Aquela esparada louca E eu faço com você Aquela esparada louca E eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sapato Quando quiser me usar Me chama Que eu vou te amar Você é Felipe Mas você é Felipe Você é Felipe Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu povo fraco Essa vozinha no ouvido Que vai beber Aquela esparada louca E eu faço com você Aquela esparada louca E eu faço com você Eu disse Se vai beber Me pede pra fazer Aquela esparada louca E eu faço com você Aquela esparada louca E eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sapato Quando quiser me usar Me chama Que eu vou te amar Prefeitura Municipal Serra da Lhara Quem gostou faz muito barulho, aê! Ó, essas músicas Eu vou cantar pra vocês agora Pega aqui pra mim Pega aqui pra mim Por gentileza, amigo Alguém jogou aqui agora Guarda pra mim Ó, essas músicas Eu vou cantar pra vocês agora Já tem 82 milhões, turma 82 milhões De visualizações lá no YouTube E eu tenho certeza absoluta Que o Pernambuco Faz parte também dessa história E o nome desse bloco é Márcia Felipe Retro Vamos lá sim, bora falar de amor Serra da Lhara Estou sozinho Sem você do teu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Vejo grande amor Estou apaixonado A sombra de três horas Onde todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Estão vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta insensata Eu vou cair Mais uma vez Eu vou cair em seus olhos Eu vou cair em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Eu não quero dividir seus lábios Ter você só pra mim Meu amor Compartilhar seus lábios Oh amor Oh amor Alô Eveline Ramalho Lábios divididos Manda beijo grátis Manda beijo grátis Meu amor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você Nossa resposta sobre a mesa Vou sair de ver agora Voltar a viver mais sem você Minha vida é vazia Mas sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Voltar a viver mais sem você Nada tem graça Bem-vindo Fico perdida Passe a Felipe falando de amor Passe a Felipe e entrou E muito mais Tem muito mais Bota Bora 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 Dizem que sou louca, fora de controle Que você controla todos os meus sentidos Que me afastei de todos e nem ligo pros amigos Dizem que sou louca, resolvido E sou dirigido por teus pensamentos E acredito, te perdoo, sempre volto E que não mereço essas horas que eu vivo mais Por isso dizem que sou louca Que o amor é minha bandeira Porque está sempre com os meus sonhos E sempre sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Que tua fé é minha morada e junto a ti Me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque conseguem os seus caprichos Porque as horas de luz não são suficientes Para o meu delírio Prefiro que me chamem louca Que prosiga minha loucura Para sempre está contigo É melhor viver essa loucura Em tua boca, em teus olhos Do que me levarem a lua Por isso dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca Que prosiga minha loucura Para sempre está contigo Márcia Filipe falando de amor Tem muito mais Você é Filipe Retro Olhe pra mim Seja capaz De falar Sobre nós dois Se me quer pra sempre É só um momento Minha prefeita É tão intenso Quando ama Mas é só sair Minha rotina é esperar você Será que ele vem? Será que ele vem? Ou então vai me ligar? Eu te amo mais assim, não dá Fico desesperada, desesperada E o tempo que parece não passar Eu me enfrente a beber Pra tentar entender que estou Amor esperando por você Por você Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Lá dentro uma apaixonada De serra talhada Pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Em você Já não há mais razão pra solidão E meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Meu bem Uma pintada de romance É bom E meu bem Eu tô pedindo a sua mão Bora! Bora! Então case-se comigo Numa noite de doar Ou na manhã de um domingo a final Diga sim pra mim Case-se comigo Na igreja no papel Vestido branco com o peito Lá de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo E na dor E na dor O sofrimento é difícil Te juro Sempre é o nosso encontro Na alegria Felicidade Vem dor Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida O meu amor Joga a mão, joga a mão E aproveita, Márcia Conrado Primeiro passo Será que você nunca errou comigo E eu te perdoei Se não se lembra Tudo bem, mas aos que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada Se quiser eu deixo o que mereço Pagar por tudo que eu fiz de errado Porque você me faz sofrer Porque você me fez chorar Porque você me faz sofrer Porque você me fez chorar Nada que você fizer Vai mudar minha opinião Nada mais vai me prender O coração Posso até me arrepender Mas preciso te dizer Eu não quero mais você Na minha vida Eu sei que a dor Vai ser mais forte do que penso Mas sem você Eu tenho que me acostumar Ai, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe que você aprendeu Mas você não soube me amar Porque isso tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse Mas, antes que você Perito que nem tira queima a roupa Nunca mais pudesse entregar a alguém Você nunca me amou Você sabe, enganou E quis chorar Em nossa despedida Você nunca me amou Agora faça o favor De sumir De uma vez Da minha vida Uma boa prefeitura municipal Minha prefeita Márcia Corrado A turma toda De Serra Talhada Obrigada pela oportunidade Está aqui nos festejos de setembro A turma toda Aí, meu pé na burro Joga a mão em cima Joga a mão em cima E canta, canta, canta Moro Moro No país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza É vereiro É vereiro Em Márcia Felipe Carnaval Eu tenho um pússio, um violão A turma da alegria Tira o pé do chão Joga, joga, joga Moro País tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza É vereiro É vereiro É vereiro Tem Márcia Felipe Abençoado por Deus Que o Senhor Que o Senhor derrame Muita prosperidade Livre e guarde Todo mal Nosso Pernambuco E quem gostou Joga a mão em cima Tchau 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 Márcia Felipe 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 Márcia Felipe